Música Passei a velha porteira na curvada encruzilhada Andei pisando nos restos da tapera derrubada Voltei pra matar saudade da minha vida passada Quando aquela paragem foi um pulso de boiada Lembrei dali da estradeira junto com a companheirada Tocando bois pantaneiros na marcha empoeirada O toque do berranteiro anunciando a alvorada E os boiadeiros gritando e a boiada levantando No romper da madrugada Ainda existe o fogão da cozinha improvisada No pé do velho anjiqueiro uma trempa enferrujada Até parece que eu via a fumaça esbranquiçada Serpenteando no espaço da noite em luarada Notei que tudo mudou ao entrar pela invernada A pastagem do piquete nunca mais foi reformada Do casarão do retiro quase não resta mais nada Esquecida no relento onde os cipós cinzentos Fizeram sua laçada A estrada de chão batido também foi abandonada Fizeram uma rodovia com pista toda asfaltada Os caminhos boiadeiros não precisam de pionada E o posto de combustível hoje é o local da pousada Depois de tantos janeiros viajando de sua norte Foi vencido pela idade quem era valente e forte Macho pro fim da jornada sou igual um boi de corte Esperando a despedida arrasto a canga da vida Pelo corredor da morte Tchau, 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 tchau Amém.